Música Vamos então com a vitória do Londrina, 3x2 para cima do Maringá. O jogo disputado lá no Regional Willi Davis, na cidade de Canção. E com a derrota, o Maringá perdeu a liderança isolada do Campeonato Estadual. O líder agora é a equipe do J. Maluceli. Foi um jogão lá no Estádio do Café. O Londrina abriu o placar com o Arthur, aquele mesmo Arthur, ex-Paraná, ex-Curitiba. 43 minutos do primeiro tempo, o gol do Tubarão, marcado pelo atacante Arthur. Na segunda etapa, 10 minutos, o gol do Celsinho. Celsinho que no ano passado fez um grande campeonato paranaense, voltando a marcar. Com categoria, cruzamento na área, o Celsinho apenas escorando, mandando para a rede. 2x0 para o Tubarão. Torcedor já até comemorava a vitória, mas olha aí, o Maringá iniciou uma reação. O Gabriel Barcos diminuiu. É bom jogador esse Gabriel Barcos, hein? É um cara de área, é um cara de finalização, mas que também tem qualidade para buscar o jogo. Aí o Gilvan, empatando o jogo, 2x2, lá no Estádio do Café. Só que o Londrina chegou ao gol da vitória, o gol marcado pelo Rony Dias. 3x2, Tubarão, placar final. Foi o resultado lá no Estádio do Café. E aí, Operário e Arapongas. Esse jogo foi 2x2, lá no Germano Krieger. O Arapongas abriu 1x0. Com o Jorge Elias. O Operário foi para cima. Aos 42, empatou com o Lucas Batatinha. Lucas Batatinha, que saiu do futebol amador de Ponta Grossa e sendo um dos destaques aí da equipe principal neste campeonato. Aí o Marquinhos, aos 7 do segundo tempo, determinando a virada do Operário. Mas o Vinícius, aos 31 da segunda etapa, fez o gol de empate do Arapongas. 2x2, placar final. Arapongas abriu 1x0.